Fala galera do XP Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história dessa vez, eu trouxe uma questão lá da edição do Enem 2017, a segunda aplicação. Nessa questão, mais uma vez, nós vamos tratar sobre a Era Vargas. Você já sabe, o Enem era viciado nesse tema, então vamos responder aqui essa questão, vamos ler o texto? Vamos lá. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Beleza, aqui eu tenho um texto, repito, sobre esse período da Era Vargas, e esse texto claramente fala sobre as leis trabalhistas, o Ministério, a Justiça do Trabalho, que foram criadas durante essa primeira fase do governo de Vargas. Mas tem uma observação importante, o texto está falando especificamente sobre o papel dos sindicatos e a forma como o Estado tratava os sindicatos. Inclusive, aqui onde eu grifei, ele fala, tentaram se opor ao enquadramento pelo Estado. O que ele quer dizer sobre esse enquadramento? Os sindicatos eram controlados pelo Estado. Inclusive, havia, como você sabe, a lei da sindicalização que exercia justamente esse controle sobre o trabalhador a partir desses sindicatos. Então, apesar dos sindicatos serem legalizados, aqui como tem no final, reconhecidos pelo governo, havia esse controle que era exercido pelo governo. Então, é aquela coisa que a gente fala nas discussões de aula. O governo vai criar as leis trabalhistas e mecanismos também para controlar o trabalhador. Então, vamos para o comando da questão. No contexto histórico retratado pelo texto, esse contexto era Vargas e criação dessas leis trabalhistas. Vamos lá. A relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada pelas benesses sociais do getulismo. Então, essas características aqui de benesses sociais do getulismo não se encaixam nessa ideia do controle dos sindicatos por meio do Estado. Então, apesar das leis trabalhistas terem sido interpretadas como boas ações do governo de Getúlio, você sabe muito bem que junto com essas leis veio o controle do trabalhador a partir daquela lei de sindicalização. Então, esse não é o nosso gabarito. Letra B, por um diálogo democraticamente constituído, esse diálogo aqui não existia à medida que o Estado enquadrava os sindicatos. Então, na teoria, o sindicato era uma forma de quê? De luta do trabalhador. Mas, na prática, o sindicato também funcionava a partir do controle do Estado. Você sabe que o Estado controlava a partir da lei da sindicalização, a partir, por exemplo, de ter um representante do Estado nesses sindicatos, controlando aquilo que eles faziam, controlando as ações do sindicato. Então, esse diálogo democraticamente construído não existia. C, uma legislação construída consensualmente. A legislação foi construída pelo Estado. Então, não foi um consenso, uma reunião entre trabalhadores e governo para criar legislação a partir desse consenso. Então, não é a nossa alternativa. Letra B, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Esse reconhecimento de diferentes ideologias aqui já é totalmente desacreditado a partir do que o texto fala com relação à ideia da esquerda para os sindicatos. Então, o que é que vai acontecer? O texto traz essa informação para a gente. Essas correntes de esquerda, elas fracassam. Por quê? Porque elas não são reconhecidas a partir das diferenças que ela tem com o governo. Então, não é o nosso gabarito. Por último, e obviamente o nosso gabarito, é essa letra E aqui, vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Essa tutela, por exemplo, a gente vê nessa lei da sindicalização. Que eu estou falando desde o início da questão. Então, o nosso gabarito não poderia ser mais evidente pela vinculação desses direitos à tutela do Estado, que exercia controle sobre o trabalhador. Então, eu fico por aqui, mas você sabe, eu volto num próximo vídeo com mais uma questão. Nós vamos resolver todas as questões do Enem para vocês. Fica ligado em todos os nossos canais de comunicação, inclusive em todas as nossas redes sociais, beleza? O EXP dessa vez fica por aqui, mas a gente volta. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho